Perguntei ao meu amor, onde foi que eu errei? Pra você sair assim, da minha vida Sem dar uma explicação, me deixou na solidão Já não sei o que fazer, na despedida Vou para o meu quarto e começo a chorar Pego sua foto e começo a lembrar Se você também está na solidão Faço uma poesia como eu fiz pra minha paixão Que ela vai voltar Que ela vai voltar Então volte, amor Dança e balança DJ TOTO Então volte, amor Você passa por mim e nem dá atenção Abaixo minha cabeça pra enganar a solidão Quando vou dormir, faço minha oração A Deus entrego a vida, a você meu coração Nas minhas orações, sempre peço ao Senhor Que mande de volta o meu grande amor Se você também está na solidão Faço uma poesia como eu fiz pra minha paixão Que ela vai voltar Oh, 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 oh Que ela vai voltar Então volte, amor Então volte, amor Então volte, amor Então volte, amor É cabível deixar que a dor Ensina nos atos o tempo de paz Muitas vezes me fiz professor Grosseiro e insensato Mas volto atrás Tenho sido tão duro contigo Nós somos amigos ao meu entender Nossos sonhos estão destruídos Feri, fui ferido aumentando o sofrer E ao me arrepender Depois de tanto chorar Me liguei que você é o meu próprio selenitivo Meu cantar Se a vida não se acabou Ainda resta uma chance pro amor Ter essa chance pro amor Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda a dor Se eu voltar E acabar tudo por um triste Desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Por amor, minha flor compreenda E ouça e entenda o que eu passei No salgueiro, chupado e fazenda Nessa lenda que eu adoecei Na fauna, boiuna, pavuna Em saratuluna e a une de Deus Beira, rio, urubu, itaúna Boi, itaperuna, sapê, São Mateus Reconceito é no Dendê Na Mineira e o Arará Jorge, tuco, cg, otuim, barier Em Caxia E a gambá, coronel, cidade e caçador No Borel, cosmorão e o platô Me escreva, me chama que eu vou Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda a dor Se eu notar E acabar tudo por um triste Desejo que tu sejas Desejo que tu sejas Dance, balance Salgue DJ DJ Deixa eu sonhar o teu sonho E viajar no arco-íris da paixão Você é a inspiração Doce ilusão no meu coração Quando vi você a primeira vez Surgiu um raio de luz De primavera De medo eu não vou negar Mas eu sei, tô amando De agora em diante Todo mundo vai me ver feliz No, no Arrasando a minha vida E vestidão do amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão Compreensão Motivo pra sonhar De amor, de amar Arrasando a minha vida E me incitando amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão Compreensão Motivo pra sonhar Pra sonhar Deixa eu andar sobre as terras E viajar E viajar no limite da emoção Levitar na garoa das serras Curtir São Paulo, fonte de inspiração Boa casa verde onde conheci Vários amigos de fé Vários amigos de fé Belém, sul, curulim Campo limpo, santo, amaro Moca, chapadão Vindo a praça da Sé Lá pra consolação Tanto que vi onde moram os racionais Sabe como é Outros ideais Estava precisando de um pouco de paz Coabitatu a pé Na Camuri, Brás Socorro, Vila Sônia Jardim Ângela Tiradente, São Miguel De Itaquera Morumbi Vila Maria Cachoeira E Grajaú Jardim Paulista Brasilã de Moema Vila Formosa Embu Parque São Jorge Matarazzo Guarulhos Santos E Santo André Cangaíba Diademe Osasco Água Branca Diz o maré Novo Novo Razão da minha vida Imensizando o amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão Confiação Motivo pra sonhar De amor De amar Balance e balance Razão da minha vida Imensizando o amor DJ Toto Toto Salado 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor, vou esperar Pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em você Delírio de jogar futebol Salado 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor, vou esperar Pra ter o seu prazer Pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em você Delírio de jogar futebol Salado Salado Dança e balança Salado 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 E mesmo ao passar do tempo hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ter, enfim Vou gozar, delirar Se com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acabará Oh yes, oh yes Olha eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia Amor, com você tudo fica blue Olha eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia Amor, com você tudo fica blue Tchurudu, 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 tchurudu Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Sabe, tchurudu, tchurudu Tchurudu, 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 tchurudu Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu, tchurudu